Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você tem dificuldade para montar as suas referências bibliográficas, achou o lugar certo. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Uma série com 16 vídeos ensinando passo a passo como montar todas as referências bibliográficas do seu trabalho. Os exemplos e as aplicações que eu vou demonstrar aqui, elas estão de acordo com a BNT. Mais especificamente, com a NBR 6023 de 2002. A de 2002 é o que está em vigor até hoje. Ah, mas eu vi num site dizendo as atualizações de 2018. Não, não teve atualização. O que nós temos, efetivamente, é esta NBR, que é de 2002. Quando tiver alguma alteração, pode ter certeza que eu vou mudar toda essa série e adequar as devidas modificações. Então pode ficar tranquilo. Na dúvida, escreva aí nos comentários que eu respondo. Bom, amiga ou amigo, eu devo dizer a mesma coisa que eu digo aos meus alunos. Montar as referências bibliográficas é muito chato. Tem muito detalhinho, tá? Não é nada impossível, mas é chato. A parte chata do trabalho é montar as referências bibliográficas de acordo com as normas da ABNT. Quando eu fiz o mestrado, por exemplo, meu orientador vivia dizendo, escreveu referência, escreveu referência. E é óbvio que, como excelente orientando, eu não segui aquilo que ele me orientou. Quando eu terminei, eu tinha mais de 120 referências. Eu passei exatamente duas noites inteiras organizando as referências. Eu tinha que trabalhar durante o dia, só tinha noite para escrever. Eu passei duas noites inteiras organizando referência. Então, fica aqui a dica. Escreveu referência. Vai lá no final do arquivo, usou lá um autor novo, usou um livro novo, um artigo novo, vai lá nas referências e já coloca bonitinho para você não perder tempo. Bom, por fim, eu optei por este primeiro vídeo apresentar as referências em geral, porque nos outros vídeos eu não vou precisar ficar repetindo. Então, preste atenção neste vídeo e aí depois você vai direto para o vídeo que te interessa. Uma última informação, você só deve referenciar aquilo que você realmente usou no seu texto. Se você não usou, ah, mas eu usei como material de consulta, usei para aprofundar os meus estudos, eu acho que é uma fonte importante, mas ela não está citada no texto. Se não está citada no texto, não coloque nas referências. Coloque apenas o que você realmente utilizou. Se você quiser muito colocar aquilo como uma referência, então ela não é uma referência. Ela é uma bibliografia recomendada. Então, depois que você listar as suas referências, você coloca lá bibliografia recomendada. Bem, neste exemplo você já tem as referências organizadas. Então, observe o seguinte. O espaçamento entre linhas, nesta sessão, ele é simples. Diferente do resto do seu trabalho, em que o espaçamento é de 1,5. Entre uma referência e outra, você pode aplicar dois espaços simples. Ou um espaço simples entre cada referência. Essa escolha é uma escolha sua. Um espaço simples, ele já dá uma visualização interessante. Mas eu prefiro trabalhar com dois espaços simples. Repito, ela é uma escolha sua. Outro ponto é que o alinhamento das referências, ele está à esquerda. Observe aqui que o alinhamento das referências está à esquerda. Diferente do seu texto, o que deve estar justificado. Mas aqui nas referências, o alinhamento é à esquerda. Você precisa manter um padrão na sua formatação. Então, ou você coloca o sobrenome do autor, vírgula, e abrevia o nome dos autores. Ou você escreve o nome completo de todos os autores. Mas, repito, é uma escolha sua. E aí, cabe a você determinar se você vai escrever o nome de todos. Ou você escreve o nome de todos, ou você abrevia o nome de todos. Particularmente, eu prefiro colocar abreviado o nome de todos. Outro ponto importante é o que você vai colocar em evidência. Então, nós vamos ver nos outros vídeos que cada um deve ser colocado algo em evidência. O título do livro, o título do periódico. Agora, ou você trabalha com itálico, ou você trabalha com texto sublinhado, ou você trabalha com texto em negrito, ou você trabalha com texto em itálico. Essa escolha é uma escolha sua, mas você deve manter o padrão. O que você fizer para um, você faz para os outros. O que você não pode é... Ah, esse daqui eu vou deixar em negrito, porque está mais bonito assim. Negrito, itálico e sublinhado. Vou usar os três. Não, você não pode fazer isso. Ou você deixa todos em sublinhado, ou todos em negrito, ou todos em itálico. Particularmente, eu prefiro em negrito. Quando você for separar autores, não se esqueça de separá-los entre ponto e vírgula. Então, colocou lá o nome do autor, vírgula, o sobrenome do autor, vírgula, o nome do autor, ponto, ponto e vírgula. Aí vem o segundo autor, mesma coisa, terceiro autor e por aí vai. No caso de você usar mais de um autor, você coloca aqui sempre separado por ponto e vírgula. Quando você for organizar a lista, não se esqueça que ela vem sempre organizada em ordem alfabética pela entrada do sobrenome do autor. E aí, mais um detalhe. Quando a gente separa aqui, ah, eu vou colocar um espaço, eu vou colocar dois espaços. E aí você tem uma mesma referência cortada, como ficou essa daqui, o que você faz? Você joga ela para outra página. Você não deixa a referência cortada ao meio. Está vendo? Outra aqui. Aí você tem que colocar numa mesma página. Ah, mas ficou uma página só por causa de uma referência. Bom, aí você usa o espaçamento simples entre cada referência. Se você usar o espaçamento simples, um único espaçamento simples, você diminui esse tamanho, essa quantidade de linhas usadas. Mas aí é uma escolha sua. Ela pode ficar visualmente tão agradável quanto com o espaçamento simples. Só você deixar bem organizado para que não corte a referência na última página. Certo? Agora ficou ok. Quando você tiver o mesmo autor, como o primeiro autor aqui, vou usar o exemplo daqui, né? Você pode substituir esse autor pelo espaçamento. Então você dá o espaçamento e substitui o nome do primeiro autor. É muito comum a gente ver assim em livros. Particularmente, eu não gosto. Eu prefiro ir lá e colocar o nome do autor. Pronto. Não tem problema nenhum. Outro detalhe é quando a gente usa aqui os mesmos autores. Ó, os três primeiros autores aqui, os três primeiros autores aqui são iguais. É o mesmo ano de publicação. Tá? 2004. Então o que eu faço? Quer dizer, o que eu faço não, né? O que a BNT orienta a fazer? 2004. 2004 A, 2004 B. Por quê? No seu texto, lembre-se que você vai colocar os três... Até o nome dos três primeiros autores vem no texto. A partir de quatro autores, você coloca o etial, como eu expliquei no texto de como fazer citações diretas ou indiretas. Então eu vou colocar lá etiberheri etial 2004 A. Então eu estou me referindo a este texto. Etiberheri etial 2004 B. Então eu estou me referindo a este outro texto. Bom, por fim, o último ponto aqui a ser ressaltado é a questão da edição. Quando o livro é primeira edição, você não precisa colocar. A partir da segunda edição, você coloca o dois ponto, ed com em minúsculo, ponto, e aí segue a data. Então tem gente que abrevia, por exemplo, segunda edição dessa forma, está errado. Tem gente que coloca aqui o espaço, então está errado. Tem gente que coloca, por exemplo, aqui, acrescenta esse símbolo e coloca dessa forma, segunda edição, está errado. Tem gente que vai lá, coloca lá, inserir, símbolo, aí procura lá o símbolo, segunda edição. Se você fizer assim, você tem que manter todos padrão. Se você fizer assim, você mantém todos padrão, tá? Você escolhe qual modelo que você vai utilizar. Na ABNT eles colocam desta forma, como está aqui, e aí você mantém o padrão para todas as suas referências. Bom, essas são as orientações gerais. Agora, nos próximos vídeos, começando pela monografia, pelo livro, nós vamos mostrar as particularidades de cada uma dessas referências. Para isso, eu vou deixar uma playlist organizada, para que você possa ir diretamente no título delas e ver qual é que te interessa, com qual que você está em dúvida. Se este vídeo foi útil, por favor, compartilhe com seus amigos, escreva. Eu preciso saber se o vídeo está sendo útil ou não. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, escreva aí nos comentários. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva. Um forte abraço e até o próximo.